Fala galera, Vida Pura, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pastor Filipe e esse é o Ministério Vida Pura. Trata no aconselhamento de viciados em pornografia e masturbação. Se você precisa de ajuda, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem do WhatsApp para nós e você vai saber como que a gente pode te ajudar, combinado? Bom, esse vídeo é muito especial porque hoje, dia 12 de agosto de 2022, o Vida Pura está completando seis anos de existência, seis anos onde nós estamos ajudando outros viciados em pornografia e masturbação a terem a vida transformada, seis anos onde nós temos visto com os nossos próprios olhos famílias sendo restauradas para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu vim gravar esse vídeo aqui para contar de novo, com mais detalhes, o meu testemunho. São seis anos de Ministério, seis anos em que eu vi muitas coisas na vida de muita gente, mas eu também vi muita coisa na minha própria vida. Por causa do meu passado, tudo que eu vivi, eu jamais poderia imaginar que um dia eu estaria aqui diante de vocês gravando esse vídeo, podendo falar que o Ministério já tem seis anos na luta para alcançar outras vidas e ajudar outras pessoas. Bom, eu tive o meu primeiro contato com a pornografia com 12 anos de idade e não fui assistindo um vídeo pornográfico. Fui indo na casa de um amigo para fazer um trabalho de escola e ele tinha alugado uma fita VHS para ver no videocassete, um filme que no meio do filme tinha uma cena de sexo com meia nudez, só da cintura para cima mostrava, e ali naquela simulação de sexo eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. Fiquei excitado, não sabia o que fazer com aquela excitação, mas poucos dias depois descobri a masturbação e a minha vida nunca mais foi a mesma. A partir dali, eu sempre estava buscando mais e mais e mais e mais querer novamente ter um contato com aquilo, ter aquela excitação. Mas isso há 12 anos atrás. Lá não tinha smartphone, em casa não tinha computador com internet, não tinha nada disso. Perdão, galera, com 12 anos de idade, há 12 anos atrás foi quando começa o meu processo de renovação da mente, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tenho 35, e com 12 anos de idade não tinha computador em casa, não tinha smartphone, então para a gente poder ter outro contato com pornografia, era indo atrás de revista na banca de jornal, fazendo amizade com o cara da locadora para ele ceder o vídeo pornô, para a gente poder alugar, enfim, era uma luta. E foi nessa luta que com até os 17 para 18 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro emprego, e aí fiz uma dívida de comprar um computador e colocar dentro de casa, mas a internet era discada ainda, só dava para acessar mesmo depois da meia-noite. Então eu esperava da meia-noite para acessar, e ficava a madrugada inteira ali baixando vídeo pornográfico, demorava muito para baixar uma cena, e depois eu tinha que trabalhar igual um zumbi. E foi assim o início da minha caminhada no pornô, com toda essa dificuldade. E por que eu faço questão de realçar isso? Porque hoje é tudo muito fácil. Então se os primeiros anos, de 12 a 17 anos, foi tentando ver revista de mulheres nuas, tentando alugar vídeo nas locadoras, foi um processo tão demorado, hoje como que funciona na cabeça se uma criança de 7 anos de idade já tem acesso à pornografia na mais alta definição, em padrão YouTube, né? Dão um clique e o vídeo roda em alta definição ali. Então hoje em dia o problema é muito mais grave, porque a facilidade é muito maior. Mas estava ali eu, me afundando cada vez mais no vício, a tecnologia aumentando, a velocidade da internet aumentando, e eu podendo assistir cada vez mais, cada vez mais. Eu não aguentei ficar só nos vídeos pornográficos, eu fui para o sexo real. Comecei a ter relações sexuais com as minhas namoradas. E tudo isso, irmãos e irmãs, dentro da igreja, eu nasci num lar cristão, sou filho de um pai que quase foi pastor, eu tenho tios, pastores e missionários. Então eu nasci num lar cristão e tive uma educação cristã muito boa, isso não foi uma falha dos meus pais, mas foram escolhas da minha vida. E aí eu comecei a afundar cada vez mais, né? Engraçado que quanto mais eu me desenvolvia dentro da igreja, jamais eu me afundava no pecado sexual. Então eu comecei a tocar num grupo de louvor muito jovem, mas ao mesmo tempo, muito jovem já estava envolvido em pecado sexual. Então com vinte e poucos anos, vinte e um, vinte e dois anos, eu já estava começando a pregar na igreja, as pessoas já viam em mim um chamado pastoral, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo sexo com a minha namorada, fornicando, uma vida dupla, hipócrita, aonde com vinte e quatro anos de idade, e agora sim, praticamente doze anos atrás, eu não suportava mais toda essa hipocrisia na minha vida, e eu confessei para o Cid. Falei, Cid, eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais ter essa vida dupla. Eu sou viciado em pornografia, estou fazendo sexo com a fulana, eu não quero mais essa vida. E o Cid falou para mim assim, olha, por que que ao invés de você parar de fazer o que é certo, você não para de fazer o que é errado? E aquilo foi um marco na minha vida. Falei, puxa vida, de fato, eu não devo parar de vir à igreja de fazer o que é certo, eu devo parar de fazer o que é errado. E muitos de vocês ficam pensando isso aí, né? Precisa parar de fazer o que é errado, não parar de fazer o que é certo. Ah, eu vou sair da igreja, para mim não tem mais jeito, a minha vida acabou. Não, nada disso, para você tem jeito, como para a minha vida teve jeito, para a sua vida tem jeito também. Você só não pode parar de fazer o que é certo, pelo contrário, você tem que fazer o que é certo ainda mais. Por isso, se você precisa de ajuda, clica aqui no link, no primeiro link aqui do vídeo, e manda uma mensagem de WhatsApp para a gente agora mesmo. Ou fica até o final para ver o resto da história. Então, eu falei, de fato, eu não posso parar de fazer o que é certo, eu tenho que parar de fazer o que é errado. E ali o Cid também confessou para mim que tinha problemas com pornografia. Nós fomos atrás de um amigo mais velho que também tinha problemas com pornografia que a gente não sabia. E aí, não teve jeito, a gente conversou com o pastor. Ele queria nos ajudar, não sabia muito bem o que fazer com a gente na época. E aí nós conhecemos o Pure Life Ministries lá nos Estados Unidos. Compramos todos os livros que eles tinham em português, passamos a nos reunir toda terça e sexta para orarmos e estudarmos o material. E ali se iniciou o processo de renovação da mente nas nossas vidas. Isso há 12 anos atrás. E para a glória de Deus, nós nunca mais fomos os mesmos. Nós vivemos o processo de renovação da vida como nunca antes nas nossas vidas. E nós começamos a respirar e enxergar que existiu uma vida de liberdade sem escravidão da pornografia, sem escravidão da masturbação, sem escravidão do sexo. E que essa vida de liberdade, de obediência a Deus, é infinitamente mais prazerosa do que qualquer outra coisa, do que qualquer experiência pecaminosa que o sexo pode nos oferecer. É um prazer infinitamente maior. A obediência a Deus nos leva ao que o processo de renovação da mente diz. O processo de renovação da mente está baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver o processo de renovação da mente é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um prazer imensuravelmente maior do que o pecado sexual nos proporciona. Não tem comparação. Porque pecado sexual são caminhos de morte e renovação da mente são caminhos de vida. E nós começamos a viver isso. E seis anos depois de iniciar esse processo de renovação da mente, nasceu o Ministério Vida Pura no dia 12 de agosto de 2016. E ali nós começamos a ajudar algumas pessoas e essas algumas viraram dezenas e algumas dezenas viraram centenas e hoje já são milhares de pessoas sendo ajudadas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo através do processo de renovação da mente. Para a glória do Senhor, nós queremos agradecer hoje, dia 12 de agosto de 2022, o Vida Pura completa seis anos e aquilo que era vergonha no meu passado, Deus transformou em testemunho para a glória dele. Louvado seja Deus. E como uma forma de agradecer por isso, eu quero te oferecer algo. Se você está aqui até o final desse vídeo, eu quero te dar dois presentes. O aniversário é do Vida Pura, mas o presente vai ser para você. Eu quero te oferecer 500 reais de desconto para você. Esse é o primeiro presente, tá? São dois. O primeiro presente são 500 reais de desconto para você poder fazer parte do grupo de apoio, que é o maior programa do Ministério Vida Pura e o maior programa do Brasil para viciados em pornografia e masturbação e qualquer outra moralidade sexual. São 15 e-books na área do aluno, quase 300 videoaulas e o mais importante, nós fazemos toda segunda-feira uma reunião em grupo pelo Zoom ao vivo de aconselhamento. a equipe de conselheiros do Vida Pura e o Cid Davi com todos os alunos do grupo de apoio sendo aconselhados ao vivo pelo Zoom e tem sido um instrumento de bênção, de transformação para a vida desses homens e dessas mulheres, para a vida das esposas feridas que ali estão. Então, glória a Deus por isso. Então, esse é o primeiro presente para você que está aqui até o fim assistindo esse vídeo. R$ 500 de desconto para participar disso. O segundo é, se você fizer a sua inscrição, você vai ganhar duas sessões de aconselhamento individual comigo. 45 minutos cada sessão pelo Google Meet e eu vou te conhecer, você vai me contar a sua história e eu vou te falar o passo a passo, detalhadamente, de acordo com a sua vida e o que precisa ser aplicado especialmente para você, para você trilhar o caminho da liberdade e deixar de ser escravo do pecado sexual. Então, você vai ganhar duas sessões de aconselhamento individual comigo pelo Google Meet. 45 minutos cada uma. Como que você faz para conseguir esses dois presentes? Aqui no link, o primeiro link é o WhatsApp. Você vai clicar nesse WhatsApp e vai mandar um boa noite, um bom dia, um boa tarde. E aí você vai receber ali uma mensagem automática. Aí você fala assim depois, eu assisti o vídeo do Ministério Vida Pura do Pastor Felipe de comemoração dos seis anos do Vida Pura. Eu quero o meu desconto para o grupo de apoio e eu quero as minhas duas sessões de aconselhamento individual com ele. E aí você vai ganhar essas... Fazendo a inscrição com o desconto, você já ganha o aconselhamento individual. Combinado? Se você estiver assistindo esse vídeo e hoje já não é mais dia 12 de agosto de 2016... Opa, perdão, de 2022. Essa data já passou. Você ainda vai ter esse desconto. Manda a mensagem para o mesmo WhatsApp nesse link e você vai ter esse desconto dos 500 reais para entrar no grupo de apoio e as duas sessões de aconselhamento individual comigo, tá bom? A mesma experiência de transformação que eu vivi e todo mundo da equipe do Vida Pura viveu e que tantos alunos já viveram, chegou a vez de você viver também. Então clica no link e manda essa mensagem para nós, garanta os seus dois presentes que é uma forma de agradecimento que o Vida Pura tem pela vida de vocês, tá bom? Nós somos o Ministério Vida Pura, não desistimos da santidade, estamos te esperando aqui no grupo de apoio. Deus abençoe poderosamente a sua vida.